Timão bate a ponte preta, o Maicon tá alegrão da vida e o N11 segue no Corinthians. E sim, mano, teve uma polêmica danada no último episódio. O Corinthians realmente tentou vender o N11 pro futebol chinês, mais específico pro Guangzhou Evergrande. O N11 ficou bem irritado, chateado, né? Acabou, é claro, recusando a oferta, mesmo o Corinthians querendo vender. Acontece que, no fim das contas, né? A gente acaba entendendo a situação dos times brasileiros, ainda mais o Corinthians, que vive ainda um momento de crise financeira e ainda não terminou de pagar a Neoquímica Arena, né? O nosso grande estádio, a nossa Arena. Porém, o N11, cara, quer seguir pelo menos mais essa temporada, virar um ídolo eterno pro coração dos corintianos, fazer a fiel torcida feliz demais. Vamos ver se vai dar bom ou se, de repente, ele vai ser negociado aí na abertura da próxima janela do meio do ano. E tá na hora da gente mudar também o nosso visual, né? Esse aí ficou maneiro, mas já deu. Se liga, hein? Estilo Islatan Ibrahimovic, mantendo aquele cabelo numa cor diferenciada, porém ele amarrado como o Ibra usou e usa sempre, né, mano? Ele curte esse visual. Vamos sair um pouco de Nike, né? A gente usou vários episódios aí, agora vamos pra Adidas. De tantas e tantas opções, essa é a que a gente nunca vai usar, pelo menos no tempo que estivermos aí no Corinthians. Temos uma vermelha bem maneira, sinistrona, mas a que eu vou pegar é essa daqui. A Predador Freak, ela é linda demais. Se liga que hoje temos aí a Copa do Brasil, terceira fase contra o Furacão. Caso a gente passe, já vamos pras quartas. E caso a gente passe, já tem, mano, semifinais. Mas antes disso, temos a estreia na Libertadores da América. Comenta aí embaixo se você acha que será um grupo difícil ou um grupo fácil. Eu vou mentir não, hein? Gramado sintético, o nosso futebol não sai tanto quanto deveria. Mas quem sabe hoje começa uma ascensão do Reino XI nesse tipo de gramado. Falamos ao vivo aí da Arena da Baixada, o primeiro jogo da terceira fase. Vamos tentar um bom resultado e decidir de boa na Neoquímica. Fortalece o trampo aí se está amando essa série. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. E, cara, comentem aí o que vocês acham. Se o N11 fez certo em recusar mesmo o Corinthians querendo vendê-lo para o futebol chinês. Ou se ele, mano, quer se tornar realmente um ídolo e tem que bater o pé, de repente, até abaixar o salário. É uma coisa que a gente pode negociar aí no futuro com o Timão. Caso o N11 queira terminar essa temporada, né? E a gente quer, quer muito. Vamos ver o que acontece. E autoriza o árbitro, bola rolando. Achei que o visual ficou maneiro, né? A gente está dando uma mudada, uma diferenciada para não ficar aquele tipo de penteada de sempre. Tem mais uma chegada. Vamos lá na boa. O N11 pedindo, recebeu, já mandou cruzamento e cavama, né? Cavama esse escanteio. Está complicado o Fagner, mano. Ele é tipo o Gabigol do Flamengo. Os caras entram na pilha. Provocam, provocam, xingam o árbitro. E, no caso do Fagner, não é xingar, é fazer falta. Só que dessa vez não foi ele, cara. Eu jurava. Ele estava ali reclamando. Mas o juizão só deu a falta no primeiro lance. E é uma bola venenosa. Não entendi o motivo, rapaziada. O N11 saiu no final do primeiro tempo. E o jogo ficou empatado em 1x1. Parece que os caras estão de sacanagem com a gente. O N11 sentiu alguma coisa. Vamos ver se ele está apto para o jogo dar volta. E ainda bem, rapaziada. Estamos de volta aí contra o Atlético Paranaense. Agora é na Neoquímica. Empate em 1x1 lá. A gente joga por um empate de 0x0. Já que na Copa do Brasil, na vida real, não existe mais. Porém, aqui no jogo ainda existe o critério de gols marcados fora. Vamos chegar aí, N11. Já correu, disparou, pediu bola. É boa. É com ele, solta a pancada. Nossa Senhora. Caraca, velho. A gente tinha que ter dado uma parada ali. Correr direto e chutar. Que azar. Que chute foi esse. Dispara o time. Orehuela na marcação. O N11 vem por fora. Pediu essa batida ali com o Vital, cara. Embaixo do gol, ele consegue mandar por cima. Aí vem o N11. Já abre essa na boa para o Adson. Vai, garoto. Mandou na frente para o Matheus Vital. Um pouquinho mais curta, cara. O Bento não chegava. É mais bola. Segundo tempo. Boa finta do N11. Trabalha no Adson. O passe não foi bom. Mais de mão. Vai, Vital. Toque para o Natel. Rolou na frente N11. Dominou. Rolou para trás. Vai. Adson. Adson. Caraca, velho. Eu não acredito. Eu não acredito que o Adson perdeu esse gol. Pelo amor de Deus. Bota uns 10 replays aí que essa bola vai entrar sozinha. Meu amigo. A gente tocou ele. Ele estava de frente com o gol aberto. O Bento estava fora do lance. Olha o que eu falei. O gol do Adson pode fazer falta. E está fazendo nesse momento, hein. Matheus Babi abre o placar para o furacão. Na jogada que veio ali centralizada com muita tranquilidade. Ele recebeu no nosso caminho da 17 é o Bruno Endes. Comeu uma mosca gigante, né. Ele estava marcando ali de costas. Olha. Ele correu para um lado. O atacante foi para o outro. Vamos, vamos, Paulinho. Bola para o N11. Já tocou no Adson. Vai, garoto. Ah, cara. Tranquilo, né, velho. Ele tentou ligar direto. Tem que ter um pouquinho de paciência. O Adson está, mano, numa loucura danada na cabeça dele. Com o gol que perdeu, ele não consegue se concentrar. E está recebendo ali o mosquito. O N11 acompanha. Vamos, Adson. Rolou para o N11. Gol do Corinthians. É do craque. Gol do Corinthians. O bicampeão rei da América. Recebeu essa bola. O Adson se redime, talvez em tese, pelo gol perdido. Ele deixa o N11 na cara. O mosquito entrou muito bem. Tocou ali para o Adson. O Adson de prima. N11 de biquinho. O estilo Ronaldo Fenômeno. Contra a Turquia na Copa do Mundo de 2002. Nas semifinais. Onde o Brasil venceu por 1x0. Geração gamer é cultura, meu parça. Olha aí. O seguinte. Esse gol vai levando a partida para a prorrogação. Direto para os pênaltis. Não sei como está o esquema dessa Copa do Brasil aqui. Juizão deu 5, hein. 5 de acréscimo. Os dois times com os zagueiros lá no ataque. O furacão tentou ali. Opa. Falta. Falta de ataque no nosso zagueiro. E amarelo para o cara. Vamos ver se essa bola sobra. Vai, mano. Vai que sobra. Vai que sobra. N11. Boa. Ganhou no alto. O Paulinho está morto, né. Está morto, Paulinho. Está... Mano, está despedaçando o Paulinho. Bola para o Cássio. Vai acabar o jogo, hein. Fim de papo. Empate. Temos, então, prorrogação, né. Não tem dessa. Vamos para a prorrogação. N11 está bem fisicamente. O time do Corinthians parece estar um pouco mais inteiro. E a gente pode aproveitar aí. Bora rolando. Bola rolando. Vamos que vamos. Aí o garoto já escora. Roger Guedes deixou para o N11. Que toquezinho para o Adson. Ah, Adson. Tinha o Fagner, cara. Tinha o Duqueiroz, aliás. Tinha o N11. Tinha várias opções. Ele conseguiu perder essa bola. Terminando o primeiro tempo da prorrogação. O N11 está tentando disparar. Pediu essa. Vai que vai. Vamos, Adson. Corre comigo, Adson. Corre comigo, Adson. N11 cava. Falta o Adson. Foi lá para trás. Agora ele pediu uma bola aqui. Vem na boa. Isso. Mata na caixa. Espera alguém passar. E já tem o Adson passando o N11. Que bola para o Adson. É agora, é agora, é agora. Rolou. Nossa, perdeu. Volta na sequência. A fim de papo no primeiro tempo. Bruno Fernandes, Bruno Mendes, cara. Estava lá na tentativa de fazer o segundo gol. Aí, N11. O mosquito está passando. Bota ele para correr e vai. Jogadores do furacão estão cansados e estenuados. N11. Rolou. Faz. 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 Gol. Do Corinthians. Adson. Não passava nada, Adson. Não passava nada. Porque ele quase perdeu esse gol de novo. Maluco do céu. Ele chutou na trave e a bola quase não entra. A torcida ia pegar ele de pau. Não ia ter outra, cara. A torcida ia criticar ele até o fim da carreira. O cara nunca mais pisaria na Neuquímica. Mas ele fez o que seria ruim. Ser ótimo. Ele consegue vazar o gol do furacão. O segundo N11 demais nessa prorrogação. E no jogo em si, né? Um gol e uma assistência. E me parece ali, cara. Não sei se eu olhei direito no replay. Mas a bola não bateu na trave. O Bento que tocou nela. De repente, essa bola sequer iria para o gol, velho. Impressionante o lance ali para o Adson. Mas graças a Deus deu tudo certo, mano. A carreira do moleque não poderia acabar tão cedo por causa desses lances. Tem mais uma ali. Vamos tirar. Vai acabando o jogo. Aí não domina o Adson. Vai dar o lateral para o furacão. Eles vão todo mundo para o ataque, né? É tudo ou nada nesse momento. 119 minutos. Vai ter acréscimo. Roger Guedes briga. Vai ter um minuto. Matheus Babi bateu. Espalma o Cássio. Grande defesa do nosso ídolo. Fim de papo na Neuquímica. O Timão vai às quartas de final com um jogaço, né? E ainda deram... Ah, mano. Tá de brincadeira, né? O Adson eleito o craque do jogo. É verdade que ele fez um gol, deu uma assistência. Mas os caras não levaram em consideração o que ele fez, né? Mas tá tranquilo, né? N11 também nota 7,5. É isso aí. Vamos ver quem passou para essas quartas de final. Agora, caraca, hein? Galo 8x1 no agregado para cima do Vasco. A América também passou o Coxa, o Grêmio, Palmeiras, o São Paulo, o Santos com 5x0 no Inter. Todo mundo aí classificado. A gente já sabe o adversário, né? O Peixe, mais um clássico aí para a carreira do N11. Aí é o que eu te digo, né, cara? O Corinthians tá doidinho para ganhar uma grande em cima do N11. Jogador muito jovem, 20 anos, já duas vezes rei da América. Tem mais oferta aparecendo. E olha de quem, né, velho? A Premier League, o Arsenal, o poderoso Arsenal dessa temporada, tá querendo o N11 e pagando, ó, 12 milhões anuais. O maior salário que ele vai receber até hoje de todas as ofertas que a gente recebeu. E aí, devemos aceitar, assinar pelo menos um pré-contrato? O que vocês acham? Comenta aí. Agora que é na Vila Belmiro, o primeiro jogo, a gente conseguindo um grande resultado, tu tá ligado? Junto da nossa torcida, é difícil o timão perder. E já tem aí o Juan dominando, batendo e o Cássio pegando a primeira. A Vila Belmiro tá um caldeirão, torcida empurrando. Mas a gente sabe jogar, né? O nosso time é carrasco, é cascudo. Já venceu a última Libertadores e o Mundial. E também o Brasileiro. Boa bola, N11. Tem falta ali no N11. Ih, cara, deu ruim. Olha o lançamento ali, ele tá na cara do Cássio. Mais uma defesaça do nosso ídolo, goleiraço. Vamos lá, timão. Vamos meter contra-ataque, N11 busca essa. Já recebe, disparou, já viu, devolveu. Passei de novo. Recebe mais uma. Voa, garoto, voa, garoto. O cruzamento, ah, véi. Tinha um 2 ali e ninguém conseguiu chegar. Recebe? Olha ali, vamos ter espaço. Tem limpada de jogo, tem o toque deixadinha. Voltou pro N11. Aí o Lucas Braga, Lucas Bragas. Vai aonde, Lucas Braga? Vamos lá, N11. Penalti! Penalidade máxima em cima do garoto. Não tem chororô, Lucas Braga. Não é Lucas Braga, nem Lucas Braga. É Lucas... É, não. É Lucas Braga. Tá bom. E a cara dele, véi. De bravo com o pênalti. E eles não deixam o N11 bater. Impressionante, né, cara? Vai aí o Maicon. Bota lá dentro. Grande resultado na vila por enquanto. 1x0 no pênalti aí, ó. Que vocês podem ver. Teve um saltinho maroto do N11. Sei não, cara, se realmente foi uma simulação. Eu acho, sinceramente, que foi, cara. Ele deu um salto ali pra escapar. E acabou que o juiz assinalou o pênalti. Acho que tá pegando tudo ali, véi. Pegou mais uma. E a gente vem de contra. Até colhe o N11 na cara do goleiro. Bati de direita. Eu não sei o motivo. Se ele poderia ter chutado com a perna boa aqui à esquerda. Mas segue, né? Vamos lá, Timão. Matheus Vittal volta no Maicon. Autor do gol até o momento. N11. Toca. Vamos passar também, cara. A jogada é fluida. O Timão vem quente. N11. Ah! Não deu. 360. Eu tô elogiando pra caramba o Cássio. Mas não é o Cássio que tá no gol hoje. É o Carlos Miguel, mano. Boa, garoto. Escorou essa. Vai acabar o jogo na vila. Excelente. Resultado 1x0. Cabe mais um, hein? Cabe mais um. Olha o N11 chegando. Bola recuada. Chutão pro meio. Fim de papo. Timão 1x0. Jogamos por um empate na Neoquímica Arena. Tá aí o Timão, hein? Tá aí a escalação do Corinthians. 100% titular. A gente tá no ataque novamente com o garoto Hudson e o Natel do outro lado. N11. Tá com cara de mais velho que esse cabelo. Mas em breve a gente troca o Vizu também. Vamos que vamos, né? É um cara maduro. É um cara que já tem Copa do Mundo. Já tem Libertadores. Já tem Mundial de Clubes. Tem Brasileiro. E é eleito duas vezes o Rei da América. Além de vencer também uma Série B. Eita que deu ruim logo de cara, hein, véi? Logo de cara, Ângelo. Garoto Ângelo do Peixe Abre o placar. E com esse 1x0, tu tá ligado, né? Teremos mais prorrogação se não acontecer mais nada. Só vem Corinthians. Aí, Natel. Já tem bola. Toma, Natel. Tô contigo, irmão. Mandou. Na boa. N11. Aquela jogadinha típica. Ele bate sem ângulo. Ele marca. Mas o Bandeirinha tava assinalando o impedimento. Olha o gol que o Hudson perdeu de novo, véi. É impressionante porque esse moleque perde de gol cara a cara. Só chutar pro gol. Só bora, time. Só bora. Lançamento na beirada pro Natel. Esticou pro meio o Hudson. Boa bola dominada aí com o Natel. Tocou pro Roger Guedes. Aliás, é o Hudson que tocou pro Guedes. N11. Espalma o goleiro João Paulo. Segura. Essa aí que era o empate. Demais jogada. Aí o Bambu pro Roger Guedes. Deixadinho. N11 tá do teu lado. Vai, vai, vai. Impressionante, véi. Impressionante. Eu pedi a bola antes, né? Do momento. Se eu soubesse que ele tava correndo livre. Eu nem pediria. Mas ainda deu bom, né? Porque a marcação ia cortar do Roger Guedes. A gente chuta e o João Paulo faz uma defesaça. Quem sabe nessa bola aérea do N11, do Roger Guedes. Todo mundo tá por ali. O N11 sobe livre. Testou, dominou, bateu. Vai, 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 vai. Não entra. Não entra. Inacreditável. Essa só no replay pra gente conseguir entender o que aconteceu. Se liga. N11 cabeceou. Bola foi preenchada com o zagueiro. Sobrou pra gente. Armamos, chutamos. Bateu na coxa direita. Coxa esquerda do zagueiro. A bola foi, 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 foi. Ia entrar aí esse Benedito desse jogador. O Auro Júnior salvou, cara. Ó, quase que ele não salva, né? Pegou na canela. E tem bola atravessada aqui. E bola pro Natel. N11 chega. Para pro Roger Guedes. Ele toca lá na ponta pro Adson. Adson pro N11. Perdemos. Perdemos. Perdemos esse gol. Não era tão explícito quanto os gols perdidos pelo Adson. Mas a gente perdeu um gol feito, velho. Ó, bola chapada ali. Santos não ataca, né, velho. Realmente eles só querem segurar esse empate no agregado. Bola ali. E fez, fez, mosquito. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Ele vai pra galera na Neuquímica. E empata o jogo. E eu tava pedindo essa bola. Se ele não fizesse, mano, eu ia ficar pistola pra cacete. Mas a gente não pode, né? A gente perdeu um gol também. Mas, porém, né, velho. Essa bola era no N11. Gustavo Mosquito foi muito louco em acreditar e dar esse chute. Ainda bem que ele fez, né? Ainda bem que essa bola entrou. E tá aí o Santos na área. Vai bater, vai fazer. Bola com desvio. É escanteio. O Peixe é maluco. Que saída de bola. Rápido acionando já o ataque. E o Bambu deu mole. Deixou ela pro cara. E ele bateu. Bola foi desviada novamente no Bambu. É escanteio, cara. O Peixe tem a chance de empatar. E no agregado fazer o segundo gol deles. O que daria a classificação pra eles. Olha onde tá o goleiro. Abatida. Christian defendeu. O goleiro. O terceiro goleiro do Timão. Segura firme. Tá bateu o João Paulo lá no ataque. Fim de jogo, véi. Se o Santos fizesse, a gente tava eliminado. Grande resultado. A gente tá nas semifinais. Assim como o Galo, que bateu 4x0 América no agregado. Grêmio 4x2 no Cuxa também. E o São Paulo, ó. Tirou o Palmeiras também na vida real. E agora no jogo na Copa do Brasil. Vamos pra semifinal. E tem então Corinthians e São Paulo. Excelente notícia. O N11 subiu pra 79 em overall. A gente tá com 3 gols em 8 partidas com 1 assistência. É o início da temporada. Mas o garoto tá participando bem, cara. Não tá saindo tantos gols. Mas ele tá sempre deixando os companheiros. Principalmente o Adson. Na cara do gol. Agora tem liberta, hein. Independente é o adversário. Time argentino. Aí eu já pergunto a vocês. Será que é o grupo da morte? Será que é o nosso grupo da morte? Mano, independente já é carrasco. Galera tá pedindo muito pra gente treinar mais um pouco em força pra evitar lesões. Porém, nessa temporada ele ainda não se lesionou. Eu quero segurar um pouquinho pra ele ser o cara dos chutes ali. Pra ter mais chance de ser cobrador de pênalti. Já que a gente é especialista em pênaltis. Mas eu vou acabar tirando um ponto em passe. E vamos colocar em força pra deixar ele de boa. Porque a gente tá chegando aí nas fases de mata-mata, literalmente, na Copa do Brasil. Na artilharia da Copa do Brasil, o Pimentinha, do Sampaio, o Ayrton e o Carlos Alberto. Os caras têm quatro gols. O N11 tá lá em décimo primeiro com dois. E o Maicon tem três, né. Ele bateu o pênalti que a gente sofreu. Poderia ser invertido. Mas tá bom. Nas assistências, o Adson, apesar de tudo, ele tá lá em sétimo com dois passes. O N11, o Maicon e o Xavier, cada um tem um. Vou fazer o seguinte, cara. Ia jogar mais jogos hoje, mas já apareceu essa oferta do Arsenal. E é com a janela fechada, né. Não é a gente que pediu, muito pelo contrário. É o Corinthians que tá colocando o N11 à venda. E, caras, é uma oferta, né. O time do Arsenal, pelo amor de Deus. Vamos ver como ele tá aqui depois de quatro temporadas, né. A gente tá na quarta. Eles já perderam alguns grandes jogadores. Mas tem aí um bom elenco, ó. Gabriel Jesus lá no banco 84. Tem o Saka também, mano. Ponta esquerda muito bom. Mas o Gabriel é pra disputar com o N11. Pode ser que a gente vire reserva, né. Porque além do Gabriel, o Jesus tem o Morata. E ambos tem mais over. De repente é melhor não aceitar por enquanto. E seguir mais uma temporada. E ainda tem mais, ó. Mais um centroavante com 80 de over. Comentem aí o que vocês acham. Tamo junto sempre. E até a próxima, meus parças.